Fala pessoal beleza Fernando Rodrigo na área aqui novamente trazer o segundo capítulo aí de Spider-Man Shattered Dimension e vamos aí eu acho que a gente vai enfrentar aqui é o é o Craven caçador o que é obrigada de combar sobre a missão desbloqueado com mais lutas e combos enquanto o seu personagem cresce permite crescer sua vida habilidades específicas são destravados com o sweet unipark uns alterativos I swing around long enough and my new upgraded spider-sense points me towards a fragment definitely sensing something from inside the jungle room mr tablet fragment right there waiting for me to grab it which can only mean one thing that wasn't so bad actually oh come on e se é o craven mo bonecão de 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 que esse boneco inflável mano Onde ele me leva dessas vezes legal legal essa tela né lembra muito joguinhos de riga Ok, vamos ver onde vai isso Caramba, eu não peguei um jeito aqui no negócio Ok Consegui? Ok Bem-vindo, Spiderman Bem-vindo à selva Essa pedra Tem um grande poder, não? Eu vou te chamar de traga Caramba Isso não seria muito esportivo, não é? Ah, você fala uma grande verdade? Deixe-a ser o seu prejuízo, então Sua habilidade contra Deus, seu cérebro contra Deus Venha me enfrentar Se você puder Oh Beleza Ah Você tem completado o seu primeiro desafio Completo os desafios com Homem-Aranha e sentido para desbloquear upgrades Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ah, eu entendi Vamos lá Bem-vindo Bem-vindo à teia do destino Aqui você pode traçar inúmeros desafios do Homem-Aranha Você vai precisar completar em ordem para se tornar mais forte e aprender novas habilidades Ah Legal Ah Então quer dizer que eu consigo desbloquear qual? Ah Vou de desafio QDN Ah, entendi É pro desafio pra você ganhar as coisas Por exemplo, aqui eu tenho que derrotar dez inimigos usando Defensivo Vamos ver Aqui é de fita Vamos escolher esse aqui Vamos voltar São desafios que o jogo te dá Tipo derrote cinco inimigos daqui Derrote cinco inimigos usando a teia Derrote cinco inimigos usando a teia E ele por aí A.G.E.T.E.D.O.R.A.K.O.R.A.M.O.R.A.M., U N quer os seus longos Pai 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 Você está me dizendo O que que é da Potsy? Isso que ele é no Spider-Man e é isso que ele faz. Otário. Cara, não tem quem vê esse negócio aqui, mano. Aparentemente, ele só sabe para acertar os inimigos. O que a gente tem aqui em cima? Aparentemente, nada. Um grande, enorme vazio. O que o que é? O que? Tá aqui fina hein garoto Que gracinha Agora eu ta junto com seus capangas É maluco Segure o set Para se defender Enquanto se defende Ok 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 Certo galera Viu galera A gente já concluiu um desafio ali Beleza Beleza E aí Vamos Vai do seguinte Isso aí O maluco está lá Vamos lá para ver Vamos lá para ver Gostei 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 E aí E aí E aí E aí Ah Você comentou Ok Bem-vindo ao combate O primeiro de combate Aqui você pode comprar novas habilidades para o Spider Ok Ok Ah Ah Legal Ah Vou comprar você Tá Tá O espalho é Né Ah Vou comprar mais coisas É Legal Ah 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 Não dá Não dá Ah 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 Ok, ah, me viram o pergadinho dos personagens, por enquanto não tenho nada, tá, um desafio Eu vou completo, vou ser o que? Eu não sei, cara, Zip Kick Que ideia Vai maluco Enquanto eu não cobro, cara, é muito legal Eu vou ter que tentar abordagens diferentes, porque tem alguns desafios ali que eu não estou entendendo Eu vou ter que ver Ah, que cara que eu quero, cara Que coisa que ele é Que coisa que eu quero Que coisa que eu quero Que coisa que eu quero Attaque. Rol out of the way. Victory! I win again! The jungle still holds. Manly surprised. Come on! The jungle still holds. Come on! The jungle still holds. Made me surprises. I'm sorry. Were you saying something? Ah, spider. Man, that's crazy. Oh! Wait for him to come within range. When you have the shot, take it! Oh my God! You're going to kill now. I'm going to kill the cannon. I'm getting one of those. Well, it's all right. This is the killing of the jungle. I'm still smoking it. I'm still smoking it. Ok. I'm still smoking it. I'm still smoking it. You're smoking it. I'm still smoking it. Bingo bango bongo Bingo bango bongo Bingo bango bongo Você não sentiu agora o sangue que está caindo em suas mãos? O sangue que arrega o sangue que faz um pedaço de seu coração? Eu senti isso, mas eu pensei que era algo que eu comi. A Spider-Man pode usar sua T rapidamente para aproximar eles, use essa sua vontade para ficar fora do perigo. O que é Zip Kick esse cara? O que é Zip Kick? É uma barriga. Legal. E a coisa ficou feia em Spider Eita Outra banda de garoto? Vocês vão cantar para mim? Algumas vezes, alguns inimigos podem bloquear o atelo do aranha Isso vai ser indicado por um alvo acima da cabeça do aranha Quando isso acontecer, aperte dois para pular fora do caminho e se livrar ao quê? Isso é um cara com o arma E aí É um cara com a arma E aí 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 Look at me go! See ya! Wouldn't wanna be ya! Victory! 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 We may have a chance at saving the universe after all. Here's some for you. I win again! Here's some for you. Oh my God! Hey, no hitting! If I saw you, wouldn't wanna be you. Wait... Take that! Come on! Ah, is it? Then you... Come, 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 come! Come on! Come on! Say uncle! I think I could do this all night. More? Here's some for you. Come on! Nice! Fantastic! Ah! And stay down! Okay! Okay! Terminamos aqui! I don't know se o jogo tem alguma coisa secreta? Coisas escondidas? Tem alguém dando tiro aqui! Tá? Dove no my best! Super! Cosa! Cosa! Um... No! Um... Tic! Um... Um... Tock! Um... 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 Uh... Tá ok, tem alguém fazendo alguma coisa aqui, não é? Ah, tem bomba ali, olha aí. O que que é aquilo? Caraca. Ah, eu lembro disso, mas não sei exatamente o que é. Ah, são harinhas escondidas, não ajuda muito aqui, não. A gente deve ficar esperto no botão aqui, mano, do desvio, cara. O cara acerta até, mas não acerta a Spider. Caraca, isso aqui é um tiro, derrubou uma árvore. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí, agora que eu faço? Olé. Ah, tem que acertar a arma. Olé. Olé. Ah, bom. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, tá? Ah, é isso aí. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau! Você está fora daqui! O que é isso? Você testou... Você testou minha paciência! Não tem dicas! Agora... Eu tenho você em meu lado. Eu vou continuar tirando isso. Caraca! Essa passou perto! Não é ruim, se eu digo isso mesmo. Isso parece que isso me curte! Não acima! Take that! Não escapou! Bingo! Isso foi o melhor que você podia fazer? Eu tenho você em meu lado. Não tem nada! Você não acertou um tiro! Está mal, hein? É incrível! Aqui vamos! O que você está tão preocupado, Spider-Man? Ah, é? Toma! Toma na jaca! Você não parece tão bom! Vamos lá! Aí sim! Acho que a gente está chegando... Falando nisso! Fazer um upgrade aqui! Ahn... Não! Ahn... Comprar esse aqui! Ok! O que é isso? Aí está por ela! Vamos lá! E aí, couro. Eu sei que ele está se encontrando! Quanto, enfim... Eita, a garrafa das loucas aqui... Ele tem que ser bravo Não é nada, rapaz Estou vacinado, filho Ah, opa Abrela Mais um, dois Abrela Eu prometi mostrar-lhe um verdadeiro Eu prometi-lhe uma vitória E eu sou um homem da minha vida E agora, venha A vitória e só uma de verdade Agora o filho não deu Não ganha, meu filho Não ganha, meu filho Venha, garoto Venha 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 Ah, ha, ha Oh Que safada Tentei nos seus olhos, maluco Ah, legal Ah, legal Estou errando Oh Estou errando no botão Oh, não é já que sou safada Calma Estou errando no botão Cara, estou errando no botão Espera aí, Fernando Devagar Biot Você acha que eu pareceria bem com um moustache? Então A melhor ofensa é uma boa defensa Ah, espera aí, espera aí Eu estava fazendo mistério Olhe 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 Agora é hora de atacar de volta Você tem ele Ah Ah, entendi Pra cá, pra cá e pra cá E aí Ah, muito bem Continue batendo nos olhos Olhe 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 Do you think he'd be more relaxed if you took up other hobbies? Just think about it. Kraven, the call for you. Yeehoo! Oh, I'm going to die. Ah, no! No, man. I'm going to die. I have underestimated you. He's too fast. Wait for him to prepare his attack. Blade time is over! Voila! Now die! Now die! That's my flank from the egg! Let's go. Let's go. Now die! So, come on. How do you think that will be a secret? Come on. Let's go. How are you, Kri? You're in the middle of the game. You're in the middle of the game. How do you think that will be? E aí E aí E aí E aí E aí Oh my god, I can see that one here. Hey! I will destroy you, Spider-Man! Look out! Ha! You are... I strike on the enemy! Ah, guys! Ah, take it! It's over! And as the victor, I command you to leave! Hmm... Oh, the guy ran away from everything! Holy cow! That worked? Alright. Uh... What's going on, Kraven? Ah, he ran away! I thought we had already defeated him! He ran away from the enemy! How about you? How about you? How about you? I got a shark! Wow, I just found one. Oh, I just found two. Oh, I just found one. Oh, I just found two. Oh, I just found one. Oh, my God. Oh, I just didn't know. Ok Ah, tem outra aqui Não faça nada para você se arrepender, nada para separar, tudo isso Ok Eu tenho a velocidade do tigre, a força do leão, e como os cachorros, eu vou jogar com a minha cabeça Ei, Craven, como você se arrepender esse fragmento? Qual é? Desculpa, eu não posso entrar em um... Eu tenho que entrar Eu sei que ele O que é isso? Ah, tá De quanta forma São cinco Ah, tá Vamos lá. 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 Vamos lá.